Explicando-lhe, Indira dispôs de bom, Indira dispôs de bom, Indira dispôs de sucesso. Então, começa por aí. Muito obrigada, em primeiro lugar. Muito obrigada. Muito agradeço pelo convite. Uma hora que me põe de flor. Indira dispôs de sucesso. A única coisa que muda é aquela correria, mas continua a ser aquela mesma indira, aquela mesma essência, e sim, é mais trabalho, mais responsabilidade, mas a pessoa mesmo em si é aquela mesma. Indira, mal que eu lida com isso. A Boi foi promotora, seguiu outros ramos na bovira, mas, de momento, torna uma pessoa massamosa aí na Cabo Verde e sai no mundo para morar no TikTok, com mais de um bilhão de views. Não acredita, mas eu sou um bilhão e eu não sei o que você acaba de dar-nos. Mas é pouco, para não ter engajamento. Tanto assim. Mal que eu senti isso, ter uma personalidade grande. Boa pergunta mesmo. Aquele um bilhão no TikTok, pegando surpresa, senti feliz, agradecido e grato mesmo. Nunca se esperava. Porém, sempre trabalha para alcançar muitos e muitos lugares e níveis. Mas, no entanto, um bilhão naquele espaço de tempo que lança música, nunca se esperava, canto o que muda. Ele dá um bom espanto. E também, só para esclarecer, um milhão, um bilhão no TikTok, mas de reproduções... Reproduções totales. Todos os vídeos que usam aquela música arruinical, significa que cada vez que reproduzem os vídeos que usam aquela música arruinical, já ultrapassa um bilhão. Desde o mês de maio, eu já estava em 1.12 bilhão. Por acaso, nunca tinha de tomar uma pesquisa, não é? Ultrapassa um bilhão no assentimento e digo gratidão. Gratidão mesmo. E agradeço a todas as pessoas que contribuem para aquilo. para o meu povo, minhas famílias, minhas equipas, principalmente o Magazine também, que foi um grande parceiro mesmo. Aquele contribuição que eu tenho estado na minha carreira ali, é indispensável. Muito obrigada mesmo a todos os idosos. A Coquilho do Bonicalbo participa naqueles maiores eventos no país, tem um festival de Gamboa, a única mais que finaliza mesmo um festival de Gamboa. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Eu tenho uma ferramenta, mas eu tenho uma ferramenta. sempre falo de terapia. O que é que eu tenho que dizer? Tudo rápido. Tudo rápido mesmo. Eu penso em Gamboa, eu penso em Gamboa, que eu penso em Gamboa, o cartaz já está fechado praticamente. O público que pede, o público que pede, pede mesmo no comentário, na publicação, tudo isso é pedir quando eu quero. As pessoas ficam perguntando, perguntando, perguntando. Eu falei assim, a missa está esperando. Pão, nunca convidaram ainda, nunca chamaram, falaram, não sei mais quem está respondendo. E depois, quando eu vim e chamaram, falaram, o presidente flama, que está marrônico, ele tem que sair na Gamboa. Eu falei assim, é Gamboa. a missa não se comemora, se que essa comemora, fica, me sinto, creio, é um sonho. Mas é um sonho ainda, quando a gente chega lá na Gamboa. Gamboa foi um show marcante mesmo, desde que ela tinha aula de carreira, foi um show mais marcante. Foi um show não um dia? Aquele dia de Gamboa mesmo, dois shows. Não tinha um show lá na Santiago. Não vim de Santiago, não vim reto, chega, toma, prepara, toma banho, prepara, reto Gamboa. Aquele dia foi um dia mesmo.